Música Superior Tribunal de Justiça debate boas práticas em proteção de dados com representantes de tribunais estaduais. Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados pessoais, a LGPD, o Superior Tribunal de Justiça tem se tornado referência para outros tribunais. O STJ inclusive recebeu visita técnica de representantes dos tribunais de justiça do Amazonas, da Bahia e de Minas Gerais para compartilhar boas práticas adotadas na aplicação da lei. Entre elas está a criação de comitê gestor de proteção de dados e do ADECOA, que é um sistema que faz o controle desses dados. São dados de servidores, são dados de advogados, de partes interessadas em processos judiciais, de visitantes no STJ, de estagiários, de pensionistas. Ou seja, qualquer pessoa que adentre no tribunal ou alguém que se comunique e interaja com o tribunal, acaba compartilhando dados pessoais com o STJ. Para o gerente do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o trabalho desenvolvido pelo STJ vai servir de referência para outros tribunais. O programa que foi apresentado e que foi desenvolvido pelo STJ, o ADECOA STJ, é um programa, é um sistema, um programa de excelente qualidade. Então, o que a gente leva é a organização, a disponibilidade do STJ e o agradecimento também pela oportunidade. Durante a visita técnica, o assessor-chefe da Assessoria de Conformidade e Integridade Digital do STJ, explicou que o inventário de dados é uma ferramenta importante para que o usuário do serviço do STJ saiba quais são os dados pessoais tratados pelo tribunal, o que acontece com eles e para que serviço ou atividade são compartilhados. O tribunal realizou o workshop Inventário de Dados Pessoais que se concretizou na realização de 14 aulas teóricas, mas que enfatizavam de forma muito prática o que era o inventário de dados. Nesse material que foi publicado, a gente compartilhava com o gestor, com o servidor da unidade, quais eram as informações que eram requeridas. A assessora de privacidade e proteção de dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, Fabiola Borges, gostou da ideia de produzir workshop em formato de videoaulas para esclarecer sobre o uso de dados pessoais e acredita que essa ferramenta seria muito útil no Tribunal do Estado Amazonense. O Amazonas é praticamente, as nossas estradas são rios. Então, às vezes, tem comarca no interior que a gente não está falando só de capital Manaus, a gente está falando de 62 comarcas que estão espalhadas e a gente tem várias situações, como o nosso desafio hoje é como chegar nessas comarcas, como a gente conseguir também, não só a questão do mapeamento, mas o mais importante é a conscientização.